Hoje eu quero falar com você por que o amendoim, o excesso de consumo de amendoim pode trazer riscos à sua saúde. E eu vejo muita gente viciada em pasta de amendoim, comendo pasta de amendoim o tempo inteiro, ou comendo muito amendoim. E eu já vou falar pra você, eu também como amendoim, em moderação, não em excesso. Mas o excesso do consumo dessa substância, do amendoim, pode causar riscos à sua saúde. E eu quero saber de você, se você come amendoim, algum derivado do amendoim, como pasta de amendoim, responde pra mim aqui embaixo nos comentários. Eu sou o Dr. Gabriel Azine, se você não está inscrito no meu canal, já vai se inscrevendo, que aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre saúde. Se você não baixou meu e-book gratuito, livre de dores, é só você clicar no YouTube aqui em cima, você vai baixar esse e-book, que é gratuito. Ou vai no meu site, clica em e-book, que você pode baixar por lá também. E a primeira coisa que eu gostaria de falar pra você, que o amendoim não é uma oleaginosa, é uma leguminosa. Então muita gente acha que o amendoim é a mesma coisa que amenda, nozes, castanha de caju, castanha do Pará, mas não é. Esses são oleaginosas e o amendoim é uma leguminosa, assim como o feijão. E assim como o feijão, ele tem uma substância chamada lectina. E a lectina é uma substância que em excesso é tóxica pra nossa saúde. Eu já fiz um vídeo sobre feijão, que a lectina do feijão, quando consumido com feijão cru, ela pode, em alguns estudos, mostrar que ela pode até matar alguns animais, alguns ratos, que se nutriram de alguns tipos de feijão branco com alto teor de lectina. Mas quando você ferve o feijão, então não fique preocupado, quando você faz o seu feijão na sua casa, você ferve ele por pelo menos 15 a 20 minutos, você consegue tirar, destruir quase que 100% da lectina que tem nesse feijão. Só que o amendoim, muitas vezes, ele não foi torrado ou não foi fervido por longo tempo, então pode ter grandes quantidades de lectina que podem fazer mal pra sua saúde. Mas por outro lado, o amendoim tem várias substâncias boas pra sua saúde. Ele tem uma gordura boa, que grande parte da gordura do amendoim é o ácido oleico, o mesmo que tem no azeite, o mesmo que tem na banha de porco, que faz bem à sua saúde, que é uma gordura monossaturada. Ele também tem vitaminas, como a vitamina E, vitamina B6. Ele tem minerais muito nutritivos pra sua saúde, como o magnésio. Ele tem 100 gramas de amendoim, 40% da sua necessidade diária de magnésio. Também tem o mineral cobre, também tem manganês, quase 60% da sua necessidade diária desse mineral tão importante também pra sua saúde. Então a gente pode considerar que o amendoim é uma substância muito nutritiva. Ele também é muito utilizado em dietas low carb, por quê? Apenas 14% das calorias presentes no amendoim são de carboidrato. Então ele tem proteínas, tem gorduras e poucos carboidratos. Então podem também ser utilizados em alguns tipos de dieta low carb. Mas o maior risco do amendoim é a presença de uma substância chamada aflatoxina. E a aflatoxina B1 é uma das mais importantes. Por quê? Porque ela é a mais tóxica pro nosso organismo. Essas substâncias são toxinas que são produzidas por fungos que acometem as plantações de amendoim. Então é um fungo da classe dos aspergilos que produzem essas aflatoxinas. Tem vários tipos de aflatoxinas e elas estão associadas nos estudos científicos. Já mostraram que elas estão associadas a hepatite. Podem causar equiperícia, deixar seu olho amarelo por uma diminuição da função do seu fígado. E até causar alguns tipos de câncer do fígado. E eu vou botar um artigo aqui na tela pra você ver um estudo que foi feito com vários tipos de amendoim. Principalmente na cidade do Paraná. E mostrando que grande parte do amendoim que é comercializado aqui no Brasil. Tem a quantidade de aflatoxina, dessa toxina que pode até causar câncer. Maior do que o limite permitido por lei. E a fiscalização no Brasil a gente sabe que é uma grande deficiência ainda. Tá melhorando, mas ainda é muito difícil você fiscalizar toda a produção de amendoim. Então, quem consome o amendoim brasileiro pode estar correndo o risco de estar ingerindo grandes quantidades de aflatoxina. E é por isso que muitos países não importam o amendoim brasileiro. É claro que tem fontes seguras, fontes confiáveis. Que tem todo o controle de quais agrotóxicos elas vão utilizar. E não tem altos índices de aflatoxina. Mas você tem que ter cuidado pra saber a qualidade do amendoim que você está comprando. Uma opção mais saudável pra quem gosta de manteiga de amendoim é a manteiga de amêndoas. A manteiga de amêndoas é muito mais saudável do que o amendoim. E tem o risco de contaminação pelo cifungo aspergírus muito menor do que o próprio amendoim. Então, tente consumir mais oleaginosas, amêndoas, castanha do caju, castanha do Pará, nozes. Porque a contaminação delas costuma ser menor do que a contaminação do amendoim. Mas como eu falei no início, eu consumo também amendoim, não em excessivas quantidades. Mas um pequeno consumo não vai fazer um mal extremo pra sua saúde. E se você achou que essa informação é útil pra você, eu vou pedir pra você curtir esse vídeo. E se você quiser saber quais são os meus suplementos preferidos, vou deixar uma playlist aqui, uma sequência de vídeos no YouTube. Você pode encontrar quais suplementos que eu mais utilizo com meus pacientes e comigo mesmo. E não se esquece de baixar meu ebook livre de dores ou mandar ele pra alguém que sofre com dores articulares. Grande abraço, obrigado por ficar comido até aqui. Até o próximo vídeo.